Um abraço pro Diogo Nogueira Clima de praia, clima de praia, clima de praia Rádio Mania Especial Nada vai ser melhor que a gente junto Nós um mil e dez, uma história de amor e um assunto Dois amantes, namorados, na beira E nada vai ser melhor que a gente se amar Só pra forjar a malinha aí Pela areia, a caseirinha, água de fogo, uma cervejinha Pela areia, água de fogo, a beira Pela areia, a caseirinha, água de fogo, uma cervejinha Pela areia, água de fogo, a beira Eu te mostro a verdade no mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade De bumbum! Mano, beijão pro Bernardo, né, mulher? Tá ouvindo, papai? Alô, Miguel? Alô, Fernandinho? Alô, João Vítor? Alô, Lopinha, truco! Quando a vida tiver Alô, é melhor que ele O amor vencer Nosso preconceito Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Salva a vida, renda o rosto Sou eu Sou eu Seu dependente Se a subida não te cansa Sou eu Que te carrego Sem você Conceder Constantemente Eu só vejo a verdade no mundo Mas você não é capaz de aceitar A mania de Brasil A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a subida não te cansa programa E as shui voorz Seja feliz, eternamente maiada, né linda? Seja feliz, eternamente feliz O que aconteceu com aquele sentimento? Tá com cola, né filho? Cadê aquele brilho do seu olhar? Tá com cola ali, né mulher? Desde que o tempo apaga a nossa história Porque não é tempo pra recomeçar Meu filhado, meu filhado, eu Eu só sei dizer que te amo Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Sem você eu fico nos fogos Senta aqui pra gente começar Vem, tu é vida, não é só história É amor e loucura e praga Se não é assim, palma da mão Mania! Ha, ha, ha Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!